Um, dois, três e já, como você tem muito. É assim, assim, essa alegria do Senhor dentro de mim. É assim, assim, essa alegria do Senhor dentro de mim. É assim, assim, essa alegria do Senhor dentro de mim, como você pode pular aqui, né, Lu? Um, dois, três e já, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Eu. Mãe, peraí, com você. Vai logo. Eu. Mãe, peraí! Ela. Eu. 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 das palavras e eu Eu tenho paz, ciência, eu vou ser muito feliz. Eu tenho paz, eu tenho paz, eu tenho paz, eu tenho paz, eu tenho paz e vou estar aqui para você. Eu tenho paz, eu tenho paz, eu tenho paz, eu tenho paz. Eu tenho paz, eu tenho paz, eu tenho paz, eu tenho paz. Eu tenho paz, eu tenho paz. Onde está a tua mão? Está aqui, está aqui. Onde está a outra mão? Está aqui, está aqui. Como eu vou ser, eu já vou embora. Eu também. Tchau! Eu tenho paz, eu tenho paz, eu tenho paz, eu tenho paz. Eu tenho paz, eu tenho paz, eu tenho paz. Eu tenho paz, eu tenho paz. Eu tenho paz, eu tenho paz. Porque eu tenho paz, eu tenho paz. Eu tenho paz, eu tenho paz. que eu viajo